Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa campanha de Europa Universários 4 Aqui jogando com a Mongólia, tá? Vamos continuar a nossa campanha, eu tava dando uma olhada aqui, galera Depois do último estado aqui que aconteceu, né? Primeira coisa, nós estamos fazendo core em um monte de províncias que nós pegamos Se não me engano aqui dá pra ver o que nós estamos fazendo core, certo? Fazendo core aqui, fazendo core nessas províncias e nessas províncias de cá Basicamente isso O fato é, eu acabei de descobrir, galera, que ming, tá? Que ming, ele está garantindo o Oirat por algum motivo Tenho a mínima ideia do porquê O fato é, ele está garantindo o Oirat Eu estou com muita vontade de declarar guerra em Oirat, tá? Só pra que eu possa atacar ming de novo e roubar dinheiro dele novamente Antes que ele caia, tá? Antes que ele caia aqui pros rebeldes Vou até olhar agora, quantos exércitos ming tem nesse momento? Não muito, aparentemente, né? Não muito, aparentemente 4K Hum... Eu realmente estou com vontade Quer saber? Nós vamos fazer isso, galera Nós vamos fazer isso Enquanto esse outro exército aqui sai, tá? Eu quero... Eu estou levando um regimentozinho pra cá, galera Só pra se aqui der spawn em algum nativo, alguma coisa assim Eu não perder a colônia Outra coisa que nós vamos focar aqui também É na colonização, galera Eu preciso muito focar na colonização Ah, uma coisa muito importante Muito importante que eu tinha esquecido Eu acabei de fazer multiple nesses barcos aqui Mas eu não quero multiple em todos Eu vou tirar um desses caras Os outros eu vou fazer multiple Perfeito E esse um único que está sozinho Eu vou colocar esse explorador aqui Porque eu quero que ele explore Essas regiões aqui Você não pode explorar mais? 3 lights Ah, tem que ser 3 heavy ships também Tá bom É uma coisa que eu não me recordava Pra mim que só um heavy ship conseguiria explorar Aparentemente eu estava enganado Eu não vou colocar todos os meus heavy ships pra explorar Sinceramente falando Deixa eu colocar esses caras aqui de multiple Não vocês, mas vocês Thank you Deixa eu ver como que eu estou de limite aqui De navios Não está dos melhores não Esse cara está aqui Eu acho Eu acho Que eu já mantei Esses navios serem feitos, certo? 1, 2 Aqui está fazendo barco É navio de transporte Aparentemente Aqui é navio de transporte E aqui é dois povos What the fuck What the fuck Eu quero Barco Na verdade deixa eu pegar você e fazer isso Pronto, ok Agora quando esse navio ficar pronto Eu vou estar pronto pra explorar E nós vamos precisar disso Ok Deixa as coisas acontecerem aqui um pouquinho Já fiz multiple nos meus navios Na verdade, inclusive Eu deveria fazer multiple em vocês Até aqui um pouquinho mais pra cima Pra não ter perigo Pra não ter perigo de alguém vir Fazer se isso aqui Meus navios de multiple Virem pro Pra fora do porto E serem atacados por alguém Seria bem ruim Uns 4 do capos apenas negativo Isso é bom Na verdade é bem bom Ok Chega lá por favor Contra Oirat Ok Nós vamos atacar oirat Deixa esse cara aqui se posicionar também Isso aqui já What? Não Isso aqui se transformou em oirat É Eu perdi uma província Eu ia Tirar a Cid dessa província Exatamente agora Mas aparentemente Eu perdi a província E o Europa Aniversário 4 Não me avisou nada Ele não me avisou nada Muito interessante Europa Aniversário 4 Muito interessante Ok Deixa esses caras chegarem aqui em cima logo Demorando uma vida inteira Pra eles chegarem lá Come on guys Come on Esse cara aqui é o meu cara de Cid Você pode vir pra cá por favor Esses caras Eu acho que Ming não tem Heavy Ships mais Sinceramente Acho que não tem Talvez meus Heavy Ships Seriam suficientes Pra bloquear essa região Mas é Whatever Você também vem pra cá Os caras chegaram lá? Não Agora sim Ok Nós vamos declarar Nossa guerra Deixa eu ver se Ming Tem algum forte Que está De multiple Aparentemente não Ok galera Hora de atacar Eu sei que meus cores vão parar Mas não tem problema Porque meu objetivo não é exatamente pegar cores aqui Eu quero pegar dinheiro de novo de Ming Basicamente isso Simplesmente eu quero forçar que ele me dê dinheiro de novo E se possível eu quero prevenir que ele não exploda Não mais que isso pelo menos Talvez pegar uma província aqui E alguma outra província aqui Pra fazer Pra fazer Divisa com essas outras nações Que acabaram de surgir Ok? A Usbeck não vai te salvar Isso é bom O que é isso? Effect Promise Retomar aquilo ali Eu ganhei 200 prestígio 50 de Core Coast Por essa província aqui Certo? Ok E o restante? Eu não posso fazer o restante? 50 de Core Coast Por aquela província E suficiente para o Core Coast Por todos os restantes de província Todas as outras províncias Vamos declarar assim galera Perfeito Você Pra onde você está indo? Pra Aging Ok? Na verdade Vamos fazer assim 1, 2, 3 Vocês vão pra cá Você vai pra cá Vai pra cá Esse cara aqui Pega esses caras aqui Vamos fazer alguma coisa assim E depois eu espalho o restante dos exércitos Estou ok Deixa eu ver se Ming entrou na guerra Obviamente entrou né Vamos fazer sig no restante deles aqui Eu acho que eu tinha mandado fazer um exército por aqui Mas aparentemente O exército ainda não ficou pronto né Aqui vai sair um barco Oh God O barco vai sair Tem que ficar de olho nisso aqui De 26 de abril Daqui a pouco Esses caras estão aqui Perfeito Aqui já foi E você vem atrás desse exército Só pra esse cara não ficar passeando na gente Isso tá ok Eu estou sem um advisor Ou advisor militar Não tem problema Vamos fazer o raise tax aqui Pra não ficar negativo Eu adoraria ter o cara Land force Do Que diminui o custo das tropas Galera Ok Aqui já foi Você vem pra cá então Isso aqui tá sendo feito siges Tá ok Ming deve estar com os 4k de exército deles por aí Isso também tá ok Por favor Não faça isso Isso aqui é meu Obrigado Perfeito Perfeito Vocês vão pra cá Talvez Você sofreu coisa aqui Perfeito Vai pra cá Esses caras todos iam pra cá E você pega esse cara aqui Olha que ele tá travado Obrigado A sigla acabou Perfeito Vamos Tem alguma outra sigla que eu queira fazer por aqui Acho que é essa sigla aqui A sigla aqui é uma sigla que eu quero fazer Isso aqui já foi Então todos vocês por favor venham pra cá Venham pra esse forte aqui Pra gente fazer sigla no restante aqui Você também venha pra cá Você também venha pra cá Esses caras podem ficar aqui fazendo o sig Isso tá ok E por enquanto é isso galera Por enquanto é isso E nosso Nós estamos anexando nossos vassalos aqui também É bom lembrar disso Que é isso Vou ganhar um cara de 3 de skill Vou ganhar 50 pontos administrativos 50 pontos administrativos Por favor 50 pontos administrativos vai mais do que bem aqui Esses caras fazendo essa sigla aqui Isso tá ok Ming tem um total de É eles não tem heavy chips mesmo Que coisa Se eu tivesse com meus heavy chips Eu poderia estar bloqueando esses caras Mas é Não é tão importante Vou manter esses exércitos juntos Porque nunca se sabe Quando nós vamos encontrar Uma maldita rebelião por aí né Nunca se sabe Vocês venham pra cá e pra cá talvez Vou dar uma sigla espalhada aqui Olha só Olha aqui Eu tô com rebeldes aqui Oirat O que? Aconteceu alguma coisa em Oirat Não me interessa muito Ming Basicamente o que eu quero Cara É grana Você me dá grana E o Arap Pra mim tá ótimo Poder pegar o miliente Mas eu sinceramente Acho que não vale a pena Tem um 3rd power talvez 3rd power seria interessante Porque Acho eu que Ming Ainda tem um bom 3rd power Nessas regiões Talvez não muito né Talvez não muito Ah Me dê a grana então Sem o Reparations E Para de colocar isso aqui Pra eles Isso que é meu Talvez Essa província Ou essa aqui valer menos Valem a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Por que eu posso pegar Essa província aqui No meio do nada Alguém me explica Uau Olha a quantidade De war score Que isso demanda Eu acho que eu vou pegar Só essa província aqui Isso vai me permitir Atacar esse cara E Isso já vai tá ok Acho que é bem isso Isso aqui é Separatistas de quem De quem são os separatistas Shul Shul separatistas Hum Deixa eu pensar um pouco galera Não sei Galera Pensando bem Eu vou pagar por um pouco mais Ok galera O arquinho tá infinito ali Ok Eu espalhei mais algumas coisas aqui E eu decidi Que na verdade Nós vamos pra Sand War score contra mim Sim Porque Eu vou pegar Algumas províncias De uma vez por todas Que me permitem Atacar Os possíveis Os possíveis caras Que vão entrar em Em coalizão Aqui Acho que é um pouco mais seguro Fazer isso Ok O que você quer Você dê isso aqui pra Ninggu Nope 10 prestígio Ou Perdeu o clã Ninggu Como é que é o nome? Como é que é o nome Como é que é o nome da província? Ninggu É essa província Aqui em cima Será que eu perco o clã ali Ok Tanto faz Pode ser Eu pergunto o clã Eu perco o clã Isso não vai fazer diferença Pra mim Não vai fazer diferença nenhuma Na verdade Deixa eu olhar Como é que tá Essa colonização aqui Galera Eu quero muito terminar Essa colonização De uma vez por todas Talvez Isso seja uma das coisas Que eu mais queira Aqui nessa jogatina Deixa eu Colocar esses exércitos Juntos Ok Deixa esses dois caras ali O separatista de Lanzu Tá ali Fazendo zoeira Deixa eu suporte Isso em tudo Quanto é região Aqui também Prontamente tem Exército de Ninggu Aqui Depois você pode vir pra cá E aqui Ok Vou fazer isso Eu posso Eu posso pegar Abraçar a nossa nova Posso abraçar a nossa nova instituição Isso é interessante Por enquanto não me interessa muito Será que não foi esse aqui Que coisa Ok Você vem pra cá Esse cara Que eu vou vir pra cá Oh fuck Sink Fala sério O famoso Miss click O famoso Miss click Isso aqui é meu Não é seu Thank you Se você faça Qualquer casquinha Isso aí É meu Não é o seu Tenho 17k De regimentos Aqui Então Não é exatamente Um lugar Extremamente Saudável De se ir Que realmente Vamos lá Maldito Matou minha Minha cavalaria Thank you Isso aqui Obviamente Também não é seu Isso aqui é meu Isso aqui também Meu Thank you Passar bem Ok Eu não tenho Isso aqui conectado Mas seria lindo Conectar isso também Mas não vai rolar Eu vou atacar Isso aqui Esse cara Se unam aqui Eu sei se unam aqui Também Nossa Olha a bagunça Que tá isso aqui Uau Isso que eu tenho que retomar De alguma forma Ming Se entrega Vai Isso Ok Minha tá se entregando Deixa eu pensar Eu acho que eu quero Isso mesmo 93 Vai me dar 24 Só de overextension 24 de overextension Definitivamente Eu consigo segurar Aqui né Sendo que a maior parte Da overextension Continuou fazendo Conectar porque era Da região da Coreia Aqui Eu vou pegar isso aqui Pra mim sim Ah Eu vou pegar sim Isso vale a pena Vou pegar todos Os meus exércitos Aqui Vocês por favor Venham Sei lá Ah Pra cá Para que eles não encontrem Nada aqui Nessa área Tá Dá trabalho Vamos Fazer Cone Nessas coisas E eu vou Fazer isso aqui também Ah Eu não preciso De Sungrass Vamos queimar E vamos fazer Porra Adoraria Ah Eu não tenho Range Eu não tenho Range Eu não tenho Range Ok Vai ter que esperar Um pouquinho Eu tenho que fazer Corn nisso Depois nisso Depois nisso Ok Ok Não tem problema Não tem problema Eu seguro Essa overextension Causas de Belly Terminou Na verdade Eu ganhei Causas de Belly Contra Dali Mas principalmente Eu ganhei Causas de Belly Contra Chu Que era um dos caras Que eu queria Ganhar Causas de Belly Aqui Eu posso Dar Tech Up Mas eu não vou Dar Tech Up Antes de Abraçar Nossa nova Instituição Isso aqui Tá com isso Perfeito O colonialismo Tá quase presente Nessa província E Nas demais Ainda falta um pouco Essa região aqui Provavelmente não tá Ah galera Uma coisa importante Que eu tinha esquecido Completamente Eu vou Desfazer alguns Territórios aqui Alguns estados Esse estado aqui Ele tem um monte De província Mas o total De desenvolvimento dele É 6 12 15 18 22 22 Desenvolvimento aqui E nesse lugar aqui Onde eu não tenho Cor Por exemplo Eu tenho duas províncias Que só elas são 23 Só que principalmente Essa Esse lugar aqui Eu já tenho 3 províncias Que só uma província é 23 36 70 Perdão 43 Fora os 23 aqui De De mim Tá galera Então Esse lugar aqui É muito melhor Pra que eu faça Cor Mesmo Sendo da cultura E da religião errada Então Nós vamos fazer isso Aqui em cima Esse lugar Eu vou Desfazer esse estado Mesmo que aquilo ali Me dê um rest E tudo mais Eu vou fazer um estado Aqui Tá Quero eu já Gastar Esses pontos Maybe Talvez eu queira Isso aqui é 13 26 23 Esse lugar de 23 Aqui vai me dar Muita grana Custa 89 Pontos administrativos Também Bem caro Talvez eu devesse Segurar um pouco Se bem que as próximas Tecnologias aqui Nem me interessam Tanto É Quer saber Quer saber Eu vou fazer Cor Nisso aqui Tudo Isso aqui Custa 166 Eu pago Vou pagar Esses 166 Pontos Aqui Tá tudo ok Esse lugar aqui Eu não preciso fazer Cor Completo Custa ok Também Posso Da tech Administrativa App Não Sem antes Abraçar Volt Ups Ups Eu deveria ter Abraçado Isso aqui Antes Eu deveria ter Abraçado Isso aqui Antes Vamos dar Embraced Quanto que Essa tech Custa 629 Pontos Vou economizar 62 Pontos Se eu der Embraced Vamos dar Embraced Ah Vamos dar Embraced Isso aqui Vamos dar Embraced Porque Holy crap Galera Holy crap O que eu queria Era fazer Era dar Embraced E depois Pegar a tecnologia Eu fiz What the fuck O que eu estou fazendo Meu Deus Que falta de atenção Infinita Aqueles caras Estão ali Eles viram Para cá Para a gente lidar Com esses caras Aqui Obviamente Esses caras Estão entrando Em colisão Agora Quem entrou Foi Lang Quem entrou Na colisão Ah Esse cara Aqui embaixo Lang Chang Esse cara Aqui embaixo Entrou na colisão Lang Chang Entrou na colisão Isso porque Eu nem tirei Oira Quem mais Vai entrar Na colisão Quem mais Me odeia Ming Tá Em coisa Ah Na verdade Eu sei Quem vai entrar Quem vai entrar É esse maldito Aqui Deixa eu ver Uma coisa Onde você tem Cores Nessa região Aqui Ok A região é o que E Ling E Wang Ok O que eu vou fazer É o seguinte Deixa eu até olhar Isso aqui Você tem Com o Liang E com o Wu Você tem Com o Shu E você tem Com o Shu Perfeito Ah Então se eu declarar Guerra em você E chamar esses dois caras Em teoria Isso é Pra funcionar Certo Eu acho que é E nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Vou declarar guerra em você Com o Superior Chamar esses dois caras E vamos Tá andando pra Yangzhou Que coisa Isso aqui é Isso aqui é Exército de Shun Esse exército Isso aqui Isso aqui ainda não caiu Eu preciso declarar Essa guerra Antes que essa coisa Se forme Deixa esses caras Se juntarem Aqui Se reunirem Você veio pra cá também Você veio pra cá Perfeito Esse cara aqui Esse aqui era o exército Liang Eu sabia que Ele tava me enganando Whatever Ele não vai fazer Core Ele vai fazer Siege Em alguns dos meus caras Perder 10 De prestígio 2 de National Rest Korshin Tá entrando Entrou na colisão Yay Tudo que eu precisava Você veio pra cá Pra cá na verdade Korshin Já que você entrou na colisão Vou te declarar guerra também Antes que essa colisão também Fique ainda maior Declarar guerra em você Lanshan vai vir Mas ninguém se importa Com Lanshan Você vai ter acesso a mim Nem sei se isso vai ter Como vai ser uma guerra Contra Korshin Eu nem Nem preciso me preocupar Vou declarar nele Vou derrubar esses exércitos E é isso E basicamente é isso Vou declarar essa guerra aqui Antes que essa colisão se forme Eu poderia dar embrace Isso aqui também Vamos fazer isso também E vamos The Raze War Texas Nem precisa Já tá com Brace War Texas Ele finalmente caiu Então você Por favor Só saia daí Saia daí que é o suficiente Tá vindo pra cá Vou pegar isso Eu quero Esses cinco aqui Metade dessa cavalaria Metade desses exércitos Acho que isso tá ok Vocês vim pra cá Esse Outro exército Vim pra cá Se encontra com esse cara Perfeito Alguma coisa assim E você Na verdade Vamos trocar esses caras Eu quero que você Fique com esse E você Fique com Esse Não Pera Isso aqui tá tudo errado Sorry Sorry Todos vocês pra lá Vou tirar todos vocês Aqui vai Sete Cinco Treze Quinze Esses caras menores Da guerra Tira esses caras Menores da guerra Primeiro Tirando os caras Menores da guerra Acho que vai ser Um pouco mais Desproveitados Pra desfazer Essa seja Quem tá tão retomado Isso aqui Yui Não 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 Ming Pelo amor de Deus Me dei acesso militar Por incrível que pareça Ele me dá acesso militar Eu não posso deixar Que aquilo ali aconteça Eu não posso deixar Que Yui retome Isso aqui Eu realmente não posso Ah Hello There Na verdade Vamos todos aqui Depois dessa Não quero deixar Esse exército Oceano Pra lá e pra cá Não Vai pegar uma Vai pegar uma Acho que esse exército Nem tá descendo Mas tá assim Sério? Isso aqui É Farman Eu tenho acesso A você Vamos pegar Esse cara Primeiro Depois A gente vai Fazer isso Eu não posso Deixar Que Ming Retome Isso aqui Isso é bem ruim Que Yui Retome Isso aqui Oh God Oh God Oh God Eu preciso pegar Isso aqui Eu preciso pegar Esses caras Não Ming Não Quebra Para Yui Por favor Perfeito Perfeito Pegar isso aqui Isso aqui E o E também Peraí Na verdade São essas Três províncias Perfeito Vamos fazer isso Vamos tentar pegar Aqueles caras What? Filho da mãe Pegou meus quatro regimentos Que estavam De bobeira Ok Deixa eu retomar Tudo isso aqui Para Ming Não quebre Para Yui Pelo amor de Deus Seria muito ruim Mesmo Tipo Muito ruim Deveria vir É Não Tentar andar Para Para Essa Direção Aqui Oh God Oh No Sério Que não Não faço Isso Direto Melhor Quero bater Em retirada Por favor Não Quebre Alguém Alguém me ajudou Aqui Perfeito Vocês Iam pegar Esse cara Sério Que você terminou Essa cincha Filho da mãe Ah Eu te odeio Tô tentando Ajudar Meu amigo Ming Tentando Salvar O cara E o outro Tá me atacando Ali Galera É o seguinte Vou encerrar Eu realmente Espero que vocês Tenham gostado Meu nome é o Waka Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau 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 Tchau